Fala galera, beleza? Então galera, o intuito desse vídeo aqui é pra mostrar isso que vocês estão vendo de diferente O gráfico, olha como o gráfico dessa partida tá, cara É... eu não sei muito bem ao certo como faz pra deixar isso desse jeito Mas se eu não me engano eu vi algum comentário em algum lugar que Se três pessoas do time estiveram usando um tipo lá de marque, aquelas marquinhas que fica do lado do livro ali No cantinho onde tem uma interrogação, você clica lá e usa uma marca Se três pessoas usar a mesma marque de um determinado jeito lá Não sei se é todos mapas ou somente nesse mapa Se cair nesse mapa, não sei O gráfico dá uma diferenciada igual tá aí agora, ó Desse jeito aí o gráfico ficou É... eu não tenho essa informação concreta, mas se alguém souber Deixa nos comentários aí, tá Eu achei da hora, cara, meio diferente, né Mas entre aspas, um pouco mais... Tirou um pouco mais a... A criancice do jogo, dizendo assim, né Com os gráficos mais bonitinhos, coloridinhos, verdinhos, azulzinhos Aí deu um tom meio... Meio seco, entendeu? Meio macabro, pode-se dizer assim Eu achei da hora, né Eles podiam fazer algum jeito, algum modo aí pra mudar É... alguns mapas assim, de vez em quando Dá uma... uma diferenciada, né Até nos próprios... Nos próprios mapas que já tem, entendeu? Acho que fica da hora Então... Acompanha aí o resto da partida aí Pra vocês verem como ficou da hora assim Esse gráfico desse jeito E já deixa o like aí, tá Se inscreve aí quem não for inscrito aí Pra ajudar na divulgação, beleza? Valeu, galera! Tchau 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 Tchau, tchau.